Oi amor, tudo bom? E eu falei, por que você está tão obsesado com mim? Legumes e peito de frango A tonalidade parece que algum bebê teve diarreia e cacolofaliza um potinho Mas, né, vamos estar provando pra ver como é que gosto que tem Tá realmente, ó, lacrada O cheiro é pior do que o cheiro com o de gato Como você pode ver, ó Não cai Vou pegar aqui uma colherzinha, ó, olha a textura disso Bem grosso Agora vamos provar pra ver que gosto tem Não tem gosto de nada do que tá escrito aqui Ai, tem gosto, não, tem gosto de macarrão, tem gosto de peito de frango Não tem gosto de nada Do que tá escrito aqui A segunda, peguei essa aqui, ó, que de repente pode ser que seja um pouco melhor A cor, realmente eu vou ficar devendo em que as cores são todas muito esquisitas De goiaba com banana Abre, um chute bem distante de goiaba Pega bastante Os gatos tão comendo melhor que as crianças Porque, juro por Deus, que negócio ruim 3, 2, 1 Até agora isso aqui é melhorzinha Totalmente gostoso Mas não é tão ruim quanto parece ser De 0 a 10, 8,5 Porque esse aqui é gostoso O próximo vai ser esse aqui Que eu tô sentindo que eu vou me arrepender antes de começar a comer Porque ele é de carne, feijão e legumes Esse pote aqui, aparentemente de todos, é o mais pesado, tipo, de verdade A gente tem uma cor de diarreia de criança Pega na colher 3, 2, 1 Ameixa, total Gostosinho, tipo, real Ameixa só do intestino O próximo é esse aqui, ó Maçã e maçã Graças a Deus, tem só uma linha de boa, assim, sabe? Só de fruta Porque os de fruta tão salvando O que é comida, tipo, macarrão, carne Horrível, horrível, horrível Consistência Uma cor bem sugestiva Perzinha, ó Enfia aqui dentro 3, 2, 1 É uma cor de ameixa Não é ruim Ah, eu tenho gosto forte, forte de banana Com maçã, tipo, não é ruim Pra mim só fica embaixo de ameixa Porque eu realmente gosto de ameixa Por último, temos esse aqui De beterraba, feijão e legumes Que a gente já volta novamente Pra comida normal Que vai ser podre com toda certeza A cor de diarreia continua normal Consistência, ó Não desce Por Deus, de verdade Tem uma cor, assim, de barro Inexplicável 3, 2, 1 Olha, eu juro por Deus Horrível, horrível, horrível Horrível, horrível, horrível Como todos os de comida normal Todos são podres horríveis Tá zero pra esse negócio Só os que salvam de papinha de criança É os de fruta Então, mães e pais, pelo amor de Deus Dá só papinha de fruta Porque os de comida normal São horríveis Mas aí, espero que vocês tenham gostado E me diz aqui embaixo Nos comentários O que você achou sobre essa ideia De fazer papinha de criança em casa Então, se você gostou Comenta, dá like Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Em nome de Jesus Mas é isso Espero que você tenha gostado Te vejo amanhã Um beijo E amo você